Música O primeiro seminário de avaliação institucional dos programas de pós-graduação da Univasf aconteceu de forma remota e presencial, com a participação de professores da Universidade Federal do Vale do São Francisco e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES. Um seminário como esse, colocar todos os programas juntos, isso enriquece a discussão porque temos programas que podem auxiliar uns aos outros no desenvolvimento dessas ações futuras. Não apenas na questão da formação dos nossos estudantes, mas também o fortalecimento dos nossos docentes, a inserção dos programas fora da universidade, na sociedade, então tem vários pontos aí que nós precisamos discutir. Durante o encontro, os participantes debateram sobre a importância dos programas de pós-graduação na Univasf e as vantagens das bolsas financeiras oferecidas pela CAPES, além dos desafios enfrentados por estudantes e professores nos 18 cursos de mestrado e doutorado da instituição. Quando a gente está na Universidade Federal, na companhia dos programas de pós-graduação, verificando a sua atuação, os seus resultados, o que eles estão fazendo em termos de entrega à sociedade, a partir do fomento e da avaliação que a CAPES proporciona, isso é uma riqueza muito grande para a gente. É uma iniciativa válida, necessária, ela deve ser corriqueira, porque aí mantém a informação que muitas vezes é gerada, é nascida em agências como a CAPES, trazida aqui para a gente poder discutir, para a gente poder trazer até a base, até o programa, até o docente, o coordenador e isso vai amadurecendo na comunidade como um todo e aí se produz o efeito desejado pelos aperfeiçoamentos, pelas atualizações que são feitas nos instrumentos de avaliação. Este ano, 13 dos cursos dos programas de pós-graduação da Univasf receberam conceitos entre 3 e 5, em uma escala da CAPES que vai de 1 a 7. O resultado é referente às atividades realizadas de 2017 a 2020. A avaliação é um processo contínuo que visa sempre aperfeiçoar o nosso trabalho. A gente está num momento especialmente importante, a gente acabou de concluir a avaliação quadrenal da CAPES, o quadrênio de 2017 a 2020, os resultados foram divulgados recentemente. Então é um momento super importante para a gente refletir sobre essa avaliação externa e o que a gente precisa melhorar para continuar avançando na pós-graduação da Univasf. A iniciativa, realizada pelo Departamento de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, aconteceu durante 3 dias, de forma online, com transmissão ao vivo pela TV Caatinga e também de modo presencial, no auditório da biblioteca no campo e sede da Univasf, em Petrolina. A gente tem tido a oportunidade de debater temas que são de interesse para o crescimento da pós-graduação aqui na Univasf. Vai permitir que nós possamos interagir mais e possamos incrementar todo o processo de construção da pós-graduação aqui na instituição.